E ae pessoal, aqui quem fala é o Okia666 e estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez aqui um desafio épico aqui que a Jessiquinha mandou Que é construir uma nave, só que uma navinha específica que ela veio de um jogo e ela gostou e ela queria que eu fizesse uma nave parecida com essa no Robocraft Então vamos construir essa nave que está aparecendo aí na tela agora e depois vamos testar ela em combate Eu não sei se ela vai funcionar, por causa que é uma pixel art praticamente, você quer fazer ela funcional, ou seja, ela vai sair do chão, ela vai voar Se a física do jogo onde ela foi construída estiver correta, ela vai funcionar aqui também Então é isso, vocês vão ver acelerada a construção, então é isso e já volto E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beleza, armada poderosa. Vamo ver se voa. Vem pessoal, voltei aqui. Ela ta aqui em combate já, ela voa, que é o mais importante de tudo. Ela voar, ela é um tanto lerda né, não sei se é um cruzador, mas... Ela até que voa, e é isso que importa eu acho, que era ela voar. Ela é bem aerodona mesmo, mas é uma nave cruzador, então ela não tem que ser tão rápida. Mas, o que importa é a locomoção dela, é bem... Ó, ela até voa alto, apesar das águas curtas que eu to usando. O poder de fogo dela é muito bom. Ela dá tipo uma imponência por ser bem parrodona mesmo. Apesar de ser uma pixel art, ela até que ta bem legal, ta boa. Não deu pra seguir muito as cores delas, porque os blocos da cor que a nave está, elas vão ser baixas. Mas eu to deixando essa nave numa tira não muito alta, pra não ser tão caro. Mas, não muito baixa também, pra poder lutar também. Mas, se eu deixar uma nave dessas e que... Essas portas em alto também, já ta querendo demais. Que bom, vamos voar aqui pra nossa nave, e vamos clicar no combate agora. Pra ver como que fica. Vamos no modo Classic, pra morrer só uma vez mesmo. Vai até ser oito galera. Ser oito já ta pra brincar um pouquinho pra galera. Que bom, vamos lá. Que bom, vamos lá. Que bom, vamos lá. Que bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas ela é bem da hora de se pilotar, pelo menos. Então é isso, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Se você está vendo pela Steam ou alguém compartilhou por lá, dê uma passada no canal e se inscreva aí pra ajudar. Lembrando que quando chegar a 3 mil inscritos, uma série nova aí, a primeira série machima do canal vai surgir e espero que vocês gostem. Então é isso. Não se esquece de passar no canal dos meus parceiros aí. Esse fui.